Fala aí galera, vou tá fazendo uma análise aí do patch que eu acabei de postar aí no Brasileirão, certo? Vou tá fazendo a análise do Brasileirão aí pra você estar verificando melhor aí como tá o Brasileirão. Então, vamos lá! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.